A família de Marcelo Vieira aguardava a chegada do corpo para dar início ao sepultamento. Foi muita agonia, muito sofrimento para a família toda, mas acho que agora vai dar tudo certo, né, para ele descansar. Marcelo tinha 44 anos. No começo do mês, ele foi torturado e morto, porque roubou pouco mais de 70 reais em temperos dessa fábrica em Trindade. O suspeito de ser o mandante do crime é o dono do local, Jean Cássio da Silva Alves. Ele e outros cinco funcionários foram até a casa de Marcelo, como mostram essas imagens. Eles pegaram a vítima à força e o colocaram dentro dessa caminhonete preta. O corpo de Marcelo foi encontrado quatro dias depois num matagal em avançado estado de decomposição. E de lá foi para o IML, onde ficou por 14 dias. A família está aliviada porque agora, finalmente, vai conseguir fazer o enterro. Por outro lado, pede justiça. A família reconhece que Marcelo tinha problemas com drogas e que roubou mesmo os temperos na fábrica. Mas eles não aceitam o fato de outras pessoas terem tirado a vida de Marcelo. O irmão acredita que, diante da crueldade, eles já tinham a intenção de matar Marcelo desde o início. Se fosse uma lição, eles tinham feito alguma coisa e largado ele por ali. Agora, do fato que foi encontrado o corpo, né, a forma cruel que eles tiraram ele de lá, a intenção foi para matar, não foi outra intenção. Dois dos envolvidos confessaram o crime e estão presos. Ninguém merece até o final, igual ele teve, né? Eu creio que ninguém merece. Porque para isso tem justiça, tem polícia, para prender, para tudo, né? Então não precisava de ter feito o que eles fizeram. A gente não quer que esse fato caia no esquecimento enquanto não for todo mundo preso, todo mundo punido. A gente espera só a punição dos envolvidos. A gente espera só a punição dos envolvidos.